Lá estava eu, Onomatopeia de Invocação de Boss, e mais um dia no YouTube, quando vejo um vídeo gringo sobre um tal mod de Terraria que transforma o jogo em um roguelike, que é um estilo de jogo onde você passa por fases, geralmente de diferentes temas, e no fim de cada fase vem um chefe pra te enfrentar, e como eu não perco o tempo, já baixei pra testar. Logo na criação do personagem tem as opções das dificuldades do jogo, suas armas são uma pistola, uma espada e muita fé. A primeira fase é nessa espécie de masmorra, onde vamos lutar contra os inimigos da osteoporose, balistas e umas slimes. A cada sala concluída, você consegue um item especial pra te ajudar na próxima. Eu não disse que no final de cada fase chegava um chefe pra te atormentar? Pois bem, o esqueleto bombado de capacete 3 e colete 4 é o responsável por tentar a sorte nessa primeira. E é aquele negócio, ninguém joga pedra em árvores sem frutos. Logo, peguei essas pedras e fiz um castelo, mandando o paladino de centro avante do Vasco. A segunda fase se passa nesse fim de mundo chamado Carmin, onde os inimigos não tem perdão e vem com sangue nos olhos pra cima de você. No final, surge o telespectador médio de Você Sabia e seus lacaios. Infelizmente, ele deu de cara com um ser de intelecto superior e QI avançado, indo de frios e congelados mais cedo. É, tá bom, agora eu quero voltar. Deserto. Oh, que bioma triste. A paleta de cores já é meio capenga, morta. Aí ainda vem essas minhocas atacando o cara de onde nem dá pra ver. E depois de lutar contra 519 espíritos durante esse nível, ainda vem um chefe pra cozinhar meu juízo. E só deve ter vindo um desse porque eu nunca enfrento ele no terraria normal. Depois de fazer ele comer poeira, chega o bioma que todos temem e que tem seu próprio chefe a cada esquina. A selva com as tartarugas gigantes. Lembrando que eu estou jogando no modo normal. Até porque eu ainda tenho amor à minha sanidade metal e preciso postar esse vídeo ainda esse ano. Quando acha que já se livrou de tudo que podia te mandar de raça pra cima, chega a abelha rainha no tamanho de um fusca. Com as suas próprias abelhas voltando-se contra a ditadura da rainha, você pode pensar. Finalmente ele saiu desse bioma cruel que é a selva. Mas sabe o que é cruel mesmo? Ver você aí presenciando essas jogadas de alto padrão sem nem ter deixado o like. Não, pô, beleza. O de verdade eu sei quem são. E eu descobri que tem como hypar um vídeo agora. Então se aparecer essa opção pra você, por favor, custa nada ajudar o canal dessa forma. É aí que chegamos no templo lagarto. Com todo tipo de raça de lagartixa e bicho de pedra. Já sabia que o chefe seria o golem. Por isso admito que pensei que seria mamão com açúcar levar esse troféu pra casa. Mas quando vi que era só a cabeça dele, percebi que o buraco era mais embaixo. Mas é como dizem. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Bati tanto que o cabeça de gelo não aguentou suas próprias pedradas. Nessa hora eu parei de gravar porque pensei que faltavam muitas fases e eu estava sem tempo pra jogar todas. Foi quando eu avancei por curiosidade e me deparei com esse corredor com o tema dos pilares celestiais. Corri uma maratona por ele e cheguei nessa cena. O Moon Lorde acorrentado. Pensei que aí já tinha acabado a brincadeira. Quando eu vejo quatro pilares em cada ponta segurando as correntes. É, não teve jeito. Fui bater de frente com cada um e acabei tendo o CPF cancelado no primeiro. Mas eu tinha uma carta na manga. Ou pelo menos no inventário. Que me dava uma segunda chance caso isso acontecesse. Passando por todos os pilares. O Moon Lorde é libertado e tenta a sorte contra o top 1 desse jogo. E detalhe, essa foi a minha primeira vez jogando esse modo. Depois de muito vai pra lá e vem pra cá pela arena. E muitos ataques fantasmagóricos. Seu cérebro foge do corpo do bichão. E finalmente eu posso ir comer meu pão com queijo que já estava ficando frio. Pelo menos foi o que eu pensei. Ao atravessar esse portal chegamos à superfície. Mas quem nos espera é ele mesmo. O verdadeiro cérebro de Cthulhu. Nesse momento passou pela minha cabeça todos os bons momentos que vivi. Mas como ele brinca com ilusões e eu já tenho um custo profissionalizante em ser iludido. Ele sucumbiu as minhas sabedorias desbalanceadas. Entrando em um buraco negro e voltando para a dimensão de onde veio. Assim acaba essa aventura. E pra quem deseja saber. O nome do mod é até roguelike. Até a próxima. E até a próxima.